Fala rapaziada MS na Voz, seja bem vindo para mais um vídeo, o vídeo de hoje é relacionado ao Eddie Rock rapaziada Ele postou aí a nota de esclarecimento sobre as acusações e alguns rap aí comentou rapaziada Como Dexter, Clonica Mendes e outros grandes nomes aí, lendas da cena do rap nacional Então vou colocar aqui, você que não é inscrito já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações E também deixa seu like que é muito importante para a gente estar trazendo aqui todas as notícias que acontecem no mundo do rap Vou colocar aqui rapaziada O Dexter falou o seguinte, sempre aprovar que sou um homem e não um covarde Que Deus te guarde, pois eu sei que ele não é neutro e que todo mal caia por terra Essas são as palavras do Dexter aí, com tudo que está acontecendo aí Com o Eddie Rock rapaziada E o Japão Viela 17 também comentou aqui Conheço o Eddie Rock há cerca de 30 anos e minha consciência está mais do que tranquila Sempre foi um cara excepcional nessa caminhada Nunca precisei algo que colocasse sua postura e conduta em xeque Que Deus te abençoe, compadre É isso aí, Realidade Cruel também comentou Cabeça SNJ Monstro aqui também comentou Estou fechado com você, pretão Então é isso rapaziada Mas o Eddie Rock já postou aí a nota Quem não viu, vá lá no Instagram dele E dá uma olhada, dá uma conferida Segue lá o Eddie Rock E ele postou que está tudo tranquilo Já está tudo resolvido Isso é um caso antigo Então é isso rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou não esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal Se vemos no próximo vídeo Valeu